Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, queria começar por saudar esta iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes por colocar na agenda um tema tão importante e que assume, infelizmente, uma enorme relevância neste momento em que sofremos ainda os graves efeitos da tragédia de Pedrógão Grande. A desertificação física e humana dos espaços rurais é um fenómeno global que se acentuou na Europa no pós-guerra, em Portugal, a partir dos anos 60 do século XX. Estudos das Nações Unidas apontam para que até 2020 existam 20 megalópolis com mais de 20 milhões de habitantes. Estancar e, se possível, inverter este fenómeno é seguramente um dos maiores desafios da nossa sociedade, a que, enquanto decisores políticos, nos cabe dar resposta. A agricultura e as florestas podem e devem contribuir para manter vivos os espaços rurais, mas não só, obviamente. A agricultura está a cumprir o seu papel. Aguentou o impacto europeu em Portugal, reestruturou-se, modernizou-se, inovou e hoje, apesar das dificuldades que sempre subsistam, é um setor exportador que só no primeiro trimestre deste ano aumentou as exportações em 20% face a período homólogo do ano anterior. É um setor que auto-aprovisiona 75% das nossas necessidades alimentares. Somos mesmo sedentários em aves e ovos, azeite, vinho, leite. E é um país que apostou nos últimos 30 anos, aproveitando os recursos comunitários, numa enorme renovação. Estradas, caminhos, eletrificações, regadios, centrais hortofrutícolas, matadouros, lagares. Houve uma enorme evolução positiva. A floresta, apesar das dificuldades e dos problemas estruturais que todos conhecemos, e que estou certo se todos estamos empenhados em combater, é um setor que representa em Portugal 400 mil proprietários, 10% do total das exportações, mais de 100 mil empregos e mais de 4 mil milhões de euros de exportações. É um recurso fundamental para o país que temos que proteger, defender, otimizar em todas as suas vertentes. Na vertente económica, na vertente de lazer, na vertente ambiental. E foi nesse sentido que este Governo apresentou, em outubro passado, aquilo que convencionámos chamar o primeiro passo, o primeiro passo para uma profunda reforma da floresta em Portugal. Obviamente, aproveitando todos os passos e contributos dados no passado, e alguns foram dados, não devemos esquecê-lo, mas ir mais longe e, sobretudo, tomar as decisões difíceis, as decisões que até hoje não foi possível tomar. E foi nesse sentido que apresentámos o primeiro pacote de 12 diplomas, discutimos por duas vezes aqui no Parlamento, e que está agora em fase final de discussão. Discussão e aprovação, enfim, discussão para a qual o Governo convoca todos os deputados, com total disponibilidade para fazer as concessões que forem necessárias até ao seu limite, por forma a que consigamos um pacto de regime para uma matéria tão importante como esta. Para combater a deficiente gestão da floresta, que é um, se não o principal problema, criando unidades de gestão, empresas privadas, cooperativas, associações, fundações, todos aqueles que possam reunir, agregar a pequena propriedade, por forma a torná-la rentável e a torná-la gerível. Para isso, criámos o diploma respectivo, criámos um generoso quadro de estímulos e de incentivos financeiros para que estas unidades se constituam. Por outro lado, gestão é inseparável do ordenamento, e gestão e ordenamento somados significam a floresta limpa. O ordenamento florestal, nós pretendemos ir o mais longe que é possível, que é integrar nos planos de diretores municipais as orientações dos programas regionais do ordenamento florestal, por forma a que se trata floresta como hoje se trata urbanismo. É uma questão que está em aberto, o Governo recebeu algumas sugestões, no sentido de que a fiscalização e a aprovação não fiquem sediados ao nível municipal, mas que possam subir para o nível imediatamente acima, o estime. É uma hipótese que estamos disponíveis para avaliar, se isso for necessário para um consenso. Portanto, estamos também nesse contexto a rever o regime da arborização e rearborização, numa perspectiva que nos parece absolutamente equilibrada e racional, isto é, não pretendemos pôr em causa a importância que o eucalipto tem pelo emprego que representa, pelas explotações que representam, mas queremos discipliná-lo, é possível com menos área ter mais matéria-prima para a indústria, entendemos que o que está plasmado no programa de governo, na sequência da negociação que então fizemos com os verdes, no sentido de travar a expansão do eucalipto, é possível e necessário, e nesse sentido, a legislação vai nesse sentido, não se autorizarão novas plantações de eucalipto em Portugal, a não ser, com a única exceção, de transposição de áreas que estão ecologicamente mal localizadas e que não são economicamente rentáveis, para áreas ordenadas, ecologicamente adequadas e, naturalmente, mais produtivas. Queremos também responder ao problema do abandono da floresta. Este é, sem dúvida, um dos mais graves problemas. O abandono da terra que tem dono conhecido e o abandono da terra que nem sequer dono conhecido tem. E foi por isso que avançámos com um projeto de cadastro simplificado para fazer em 30 meses, e eu tenho noção da ambição que colocamos sobre os ombros, de fazer em 30 meses aquilo que o país espera há décadas que se faça. Que é o cadastro, naturalmente que será um cadastro simplificado, mas essa é uma condição sine qua non, para que seja possível trazer para a ordenamento e trazer para a exploração económica da floresta milhares e milhares de hectares que hoje estão ao mais completo abandono. É uma questão relativamente à qual, no contexto, enfim, da negociação que está aberta, e que, repito, o Governo está aberto a todas as sugestões, foram apresentadas sugestões que pensamos que são passíveis de ser acolhidas, que vão um pouco mais além, apresentadas pelo Bloco de Esquerda, no sentido de que possa existir, por exemplo, nas áreas ordenadas e nos printos que estão a ser geridos e ordenados, que se possa ter uma atitude mais coerciva relativamente àqueles que, dentro desses printos, insistem em manter esse património ao abandono. portanto, o cadastro simplificado e a criação do Banco de Terras, Banco de Terras, que é algo que queremos completar à Bolsa de Terras que já vinha do Governo anterior, que são coisas completamente distintas. O Banco de Terras não é um ponto de encontro entre a oferta e a procura de quem pretende comprar ou arrendar terra, é um instrumento onde pretendemos colocar todo o património do Estado já existente e onde pretendemos colocar todo o património sem dono conhecido que, ao fim de 30 meses, vai ser finalmente possível identificar. Porque, uma vez concluído o processo cadastral, por exclusão de partes, saberemos, ao nível de freguesia e ao nível de cada município, qual é o património sem dono. Este será integrado no Banco de Terras, o Estado assume a sua posse administrativa, não assume a sua propriedade, porque o Estado concederá, durante os 15 anos subsequentes, a possibilidade de os proprietários, se entretanto surgirem, poderem, obviamente, assumir a plena propriedade desse património. Ao fim de 15 anos, o Estado poderá decidir ou não se exerce o uso campeão. Pensamos que o aproveitamento deste património vai também dar resposta a outro problema estrutural da nossa floresta, que é a pequena parte que é património do Estado. Todos nós sabemos que, ao nível europeu e, provavelmente, ao nível mundial, Portugal deve ser dos países onde a maior percentagem da floresta é privada, onde o Estado menos hipóteses de intervenção tem. Com este instrumento, passados os 15 anos, estou certo que o património do Estado aumentará significativamente. Por outro lado, a limpeza da floresta é outro problema fundamental. E, para isso, propomos, como já disse, ordenar e gerir é a melhor forma de limpar, mas também criar centrais de biomassa. O diploma já está igualmente publicado por forma a rentabilizar os desperdícios florestais. Senhoras e senhores deputados, obviamente que a desertificação, como disse no início da minha intervenção, a desertificação humana, sobretudo, não se resolve só com uma agricultura pujante nem com uma floresta bem gerida, bem ordenada. É preciso muito mais. É preciso que haja um conjunto de intervenções horizontais que têm a ver com todos os ministérios do Governo. O Ministério da Agricultura tenta dar uma resposta, que é uma resposta seguramente insuficiente, através de apoios à diversificação da atividade económica, à criação de empresas que não são necessariamente do setor agrícola, aos apoios que são dados para manter as populações rurais, como as medidas agroambientais, as medidas de apoio para as zonas desfavorecidas. Mas é preciso ir mais longe. E porque é preciso ir mais longe, o Governo avançou com a unidade de missão para a valorização do interior, que pretende congregar sobre uma tutela, que no caso concreto é o meu colega Ministro Adjunto, que aqui hoje está presente e que connosco participará neste debate, que visa potenciar e articular todas as intervenções de todas as áreas governativas concentradas num objetivo comum, que é, numa primeira fase, travar o abandono dos espaços rurais e, obviamente, inverter esse ciclo. É isso que nos move, é nesse objetivo que tenha certeza todos os senhores deputados, todas as bancadas estão igualmente empenhadas e disponíveis para dar contributos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.